Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni e eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o padrão para o cristão, o padrão para o cristão. Então entra no nosso site pastorgeovanni.com, lá você tem artigos maravilhosos, áudio, vídeo, cursos online e ali também você pode ofertar na nossa vida, no nosso ministério online, no nosso ministério presencial, no nosso ministério do cuidado da vida, das famílias através de células, uma nova igreja que está surgindo para o louvor e glória do nome do Senhor. Então nós vamos falar sobre essa temática, qual é o padrão de Deus para o cristão? Qual é a relação do cristão com o pecado? E é isso que nós vamos abordar. O fato de alguém, querido, se tornar cristão não o isenta de pecar e tampouco da obediência à lei de Cristo. Nós temos que pensar um pouquinho sobre isso. Afirmar isso é cair em um ou nos dois erros comuns sobre a relação do cristão com o pecado. Um é o perfeccionismo, falso, e o outro problema é o antinominismo, antinomismo, antinomismo. Essa palavra está meio difícil de falar. O perfeccionismo, que também não é bíblico, ensina que o cristão não peca de modo algum, pois já arrancou da sua vida o princípio do pecado. E nós sabemos que nenhum cristão pode experimentar esse tipo de perfeição isenta de pecado até a ressurreição. Quando o nosso interior, então, nosso corpo, será livre do princípio do pecado e realmente teremos um novo corpo glorificado. Então uma forma modificada de perfeição, sem pecado, não implica na erradicação da natureza pecaminosa. Porém, ensina que o cristão pode viver sem praticar o pecado por um determinado período de tempo. A ideia aqui de ausência de pecado não significa apenas não cometer pecado, mas também uma conformidade à vontade de Deus. Será que você tem conformado a sua vida de acordo com os padrões estabelecidos da vontade de Deus revelado na palavra de Deus? Então pense um pouquinho sobre isso. Não é porque nós somos pecadores que às vezes produzimos pecado que nós não pecamos jamais ou temos essa espécie de perfeição. Muito menos isso é uma desculpa esfarrapada para a gente continuar a pecar. Outra coisa muito importante, a perfeição, a perfeição sem pecado, envolve mais do que a ausência de pecado. Na verdade, a doutrina bíblica da perfeição, ela implica na prontidão, na maturidade, na plenitude, como se fosse algo completo. A perfeição bíblica não se opõe à pecaminosidade humana, mas vai contra a imaturidade. Além disso, a perfeição bíblica é algo esperado de um cristão, enquanto ele estiver aqui na Terra. É claro que o perfeito é só Jesus, mas nós temos que caminhar rumo a essa perfeição bíblica, cada dia mais melhorarmos, sermos pessoas melhores, pecarmos menos, produzirmos menos iniquidade, quebrarmos menos a lei de Deus, porque quem se beneficia disso somos nós mesmos. Isso é uma questão de maturidade espiritual. Por outro lado, existe esse outro desequilíbrio, chamado de antinomismo. Antinomismo. O que é o antinomismo? O antinomismo ensina que o cristão não está preso à lei. O conceito que o antinomismo tem é de libertação da lei, que frequentemente resulta em licenciosidade, uma vida leviana, uma vida sem freio, sem lei. E algumas vezes o antinomismo é equiparado, e é por alguns falsos mestres, como liberdade cristã. O que não é, não tem nada a ver com a verdadeira liberdade cristã. Mas esse é um pensamento totalmente equivocado. O oposto de liberdade é escravidão. E como tem gente hoje escrava do pecado. Acha que é livre, mas na verdade está escravizada pelo pecado. E o cristão, que foi liberto da escravidão, do pecado, precisa desfrutar da liberdade em Cristo. E isso só é possível com uma vida consagrada, santificada, buscando realmente levar Deus a sério no temor do Senhor e no poder do Espírito Santo. O oposto do antinomismo é a obediência à lei, que é o que Deus espera de nós. Lei aqui é uma referência à palavra de Deus. Não a lei, a Torá, nada disso. Mas a palavra de Deus como um todo. Mas que lei, né? Se no decorrer da história bíblica surgiram muitas leis. Para o cristão de hoje, trata-se da lei de Cristo. A lei de Cristo é a principal lei que nós temos que seguir. Está lá em Gálatas 6, versículo 2. Qual é o padrão bíblico para o cristão hoje? Qual é o padrão bíblico para o cristão hoje? Não é a perfeição, sem pecado, mas também não é o antinomismo. Ou seja, uma vida sem lei, uma vida sem regra, na liberdade entre aspas. Ou, na verdade, é libertinagem. Qual é o padrão para o cristão? Está lá em 1 João 1, 7. É andarmos na luz. A Bíblia diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Deus é luz, amados. E esse é um símbolo da sua santidade. E da nossa também. Andarmos na luz. Esse padrão absoluto está sempre diante de cada cristão. Contudo, nessa vida, nenhum cristão pode estar isento de pecado como Deus. Deus é assim. Isento de pecado. Então, Deus está brincando conosco? É a pergunta que fica no ar. E a resposta é de modo algum. Pelo contrário, ele estabeleceu o requisito necessário para que cada um de nós cresçamos espiritualmente, amadureçamos cada vez mais, que anda na luz, na luz da sua santidade. Se dissermos que não temos o princípio do pecado, como alega o perfeccionismo sem pecado, mentimos, diz lá João, na primeira carta de João, 1 João 1, 8. De modo similar, se dissermos que não pecamos durante qualquer período de tempo, conforme ensina o perfeccionismo também, chamamos Deus de mentiroso. É o que diz o versículo 10. Se andarmos na luz, e aí é a nossa esperança, é o que Deus espera de nós, não vamos cair no erro também do antinomismo, a vida sem lei, antinorma, antilei. Pois guardaremos, então, os mandamentos do Senhor. É o que nos ensina 1 João 2, 4 e 6, e 1 João 3, 24. Todo cristão, amados, prestem atenção, é capaz de cumprir o requisito de andar na luz com Jesus. A quantidade de luz que cada um possui vai ser diferente, mas a exigência para responder a esse entendimento é a mesma para todos. À medida que vamos crescendo na graça, no conhecimento, no poder do Espírito Santo, é como se esse círculo de luz aumentasse também sobre nós. E quando respondemos a essa luz crescente, recebemos mais luz da parte de Deus e assim por diante. Mas o requisito aqui é o mesmo, amados, em cada estágio, andar na luz como Jesus na luz está. Então, um resumo de tudo que nós falamos. O padrão de Deus para o cristão é a santidade de Deus. A exigência, qual é a exigência de Deus? Andarmos na luz. Não tem nada escondido, nada de sujo debaixo do tapete, nada de vida dupla, hipócrita, farisaica, mentirosa, de aparência. Não, andar na luz de verdade. Aqui fala de transparência de vida, de sinceridade diante de Deus e diante dos homens. Isso é a exigência de Deus para cada cristão andar na luz. E a nossa experiência deveria ser sempre crescendo em direção à santidade e em direção à maturidade cristã. Esse é o verdadeiro perfeccionismo bíblico. Não é a impecabilidade, a incorruptibilidade humana, mas sim caminharmos na direção do perfeito que é Jesus. Através da palavra de Deus, nos lavarmos diariamente, nos consagrando, nos santificando ao Senhor e vivendo o padrão que Deus tem para cada cristão. Como é que você se relaciona com relação ao pecado, querido? Como é que você trata as coisas erradas na sua vida? Você trata de qualquer maneira, com desculpas esfarrapadas, dizendo, é só assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim? Ou você realmente leva a sério as coisas de Deus, quer ser diferente, quer melhorar a cada dia, quer se tornar cada dia mais parecido com Jesus? Essa é uma questão chave da vida espiritual, que define aqueles que são salvos daqueles que não são salvos. Os salvos vivem em quebrantamento, em arrependimento, em contrição de espírito. São pecadores penitentes que se arrependem, que consertam suas vidas, que abandonam suas práticas pecaminosas e continuam conduzindo a sua vida andando na luz, em santidade e consagração diante do nosso Senhor. De um lado, o perfeccionismo, impossível, como se o homem fosse perfeito e não pecasse. Do outro lado, o antinomismo, viver sem lei, uma vida libertina, o que eles chamam de liberdade, só que na verdade é escravidão diante do pecado. E no centro, num ponto de equilíbrio, está o perfeccionismo bíblico, que é andar na luz, que é se consagrar e se santificar diante do Senhor. Esse é o padrão de Deus para nós. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Espero estar edificando o seu crescimento espiritual, a sua vida espiritual nesse momento. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.